Fala galera, a gente daqui da upmoto.com.br A gente veio te apresentar pra vocês a jaqueta REN A proposta da X11 com essa jaqueta É fazer uma jaqueta com a tecnologia, claro, da X11 Mas uma pegada mais casual Vou tirar ela aqui pra apresentar pra vocês, tá? Ela tem corta-vento É uma jaqueta impermeável Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês De maneira melhor Vou pegar aqui, ó Ela é uma jaqueta impermeável, tá? Um tecido mais rarefite Ela tem aqui impressões que brilham Quando a luz reflete, tá? Esse ajuste do capuz dela aqui, ó É feito por cordão Então você aperta conforme o seu desejo Ela tem Dois bolsos laterais Tá vendo? É uma jaqueta muito confortável Você pode usar ela quando estiver frio Quando estiver calor Ela te proporciona uma sensação de... Ela te esquenta Mas também ela não te deixa abafado Como uma jaqueta mesmo Pra quando a gente dirige de moto, tá? Ela tem elástico na cintura também Pra você fazer o ajuste É uma jaqueta assim, padrão Primeira linha, tá? Agora o Lombardi vai falar aí Como é que vocês conseguem Adquirir essa jaqueta da X11 Quem quiser comprar É upmoto.com.br Quem quiser vir ver ao vivo Paulista 575 Esquina com a Brigadeira No segundo andar Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042 Beleza? Valeu, galera!